E aí pessoal, tudo bem? Jessé Basílio aqui. Aí Juveni, aí pessoal, essa é a época das avuantes. É o mês de julho, é o mês que o pessoal começa a debulhar o milho, né? Aí as avuantes aparecem, sabia Juveni? As avuantes aparecem, olha ali atrás de ti, o tanto ali, ó. É avuante mar, bicho. Aí Juveni, eu tô aqui, ó, onde foi queimada, né? Queimada uma parte do meu pomar, cara. Pra tu ver, Juveni, a importância aí de quando a pessoa for fazer alguma queimada, é fazer com... É, fazer o aceiro, né? E tá preparado com a água, alguma coisa aqui, ó. Foram queimar aí, ó. Então tá tudo com mais de quase dois anos, né? Que eu fiz esse pomar. Aí, ó. Algumas, né? Que nem um pé de manga. Ó. Algumas, que nem um pé de manga, né? Já são... Não queimou tanto, mas já atrasou, né? Que é principalmente nessa época. Agora esse daqui, ó. Planta de mais dois anos. Esse daqui queimou que... É só tirar aqui. É porque ele cozinha o pé, ó. Tá vendo? Viu, Juveni? Aí tem outro. Mas não morreu, não. Morreu. Morreu. Ele só tá verde em cima. Vou te mostrar o outro lá que eu já arranquei ali. Aqui também, ó. Ele cozinhou o caule. Viu? Aí... Tá assim. Já arranquei ali algumas... É... Prejuízo, né? Tá queimada aqui, mal feita. Aí já repus aqui, ó. Coloquei uns pés de caju. O outro já tava com quase três metros já. Aí tem que começar do zero, né? Aí foi isso aqui, ó. Meu pé de cajá. Que já tava cheio de... 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 Broto, né? Nem sei se vai ficar também aqui. Mas eu vou deixar, né? Arriscar pra... Ver se fica. Ali o meu pé de... Tamarino também. Tive que arrancar. Que morreu. Ó o pé de coco. É, meu. Não é fácil, não. Tomar aqui com prejuízo grande, viu? Aí tive que plantar um pé de manga aqui. Onde... Era... Um pé de... Aqui eu tinha comprado um pé de flamboyant. É. Na mesma semana ele... Já morreu queimado. Aqui meu pézinho de pau-brasil também, ó. Ficou... É... Só as folhas. Agora esse... Eu acho que vai... Vai sobreviver. Porque ele tá dando... Comprotação. Valeu. Até mais. Aí é isso. Ainda bem que não... O terreno foi aqui, ó. Até que já tava queimando. Aí consegui apagar, né? Se não... Ia ser o prejuízo todinho. Aqui tem dois anos, né? De... De planta... É... Você aguando. Você... Comprando mudas, né? Tem coisa que é o tempo, né? Tempo não... Não dá pra você recuperar. Mas é isso. Faz parte, né? Vai fazendo... As coisas e recupera. Se Deus quiser, né? Mas dá uma tristeza. Tristeza grande. Né? No bolso também. Que tem que repor planta. Mas... É isso, né? Vamos lá. Vamos seguir firme. Que... Recompensa daqui... A pouco. Deus nos dá. Eu quero mostrar pra vocês aqui a diferença, né? De uma árvore que ela é podada... Pra uma que não é podada, né? Diferença em frutos. É... Primeiro exemplo é essa. Se você for ver, essa árvore aqui... Eu a podei. Tá vendo? Ela tá bem ralinha. De... De folhas. Né? Abri aqui o meio dela. Se você olhar, ela já começou... A... A florar, né? Já começou... A botar os botõezinhos aqui de laranja. Certo? Ó... Todos os lados aqui dela tem botões de laranja. Em comparação... A uma... Planta de laranja... Que eu não podei. Olha a quantidade de folhas que tem nela aqui, ó. E é da... São da mesma época. Se você for ver... Não tem... Ó... Nasceram folhas novas, né? E não tem um botão floral. Certo? Então... É... A prova... Vou tirar agora. Vou fazer esse vídeo, né? Podando... Essa laranjeira. Né? Que tá cheia de... Ó... De... Folhas aqui no meio e tal. E a gente sabe que... A força da laranja tá indo todinha aqui pras folhas, né? Vamos lá. Vou fazer essa poda. Pra gente ver... Como vai ficar essa árvore aqui. A poda dessa árvore, eu vou começar, né? Pelas folhas que estão... É... Pra dentro da árvore. Certo? Se você for ver... É... Deixa eu até mostrar aqui mais de perto. É... Você vai ter uma ideia melhor. São essas folhas que estão dentro, ó. Que aí elas fazem até... Meio que uma espécie aí de... O pessoal chama de chupão, ó. Por exemplo... É... Essa folha aqui tá pra dentro, ó. Tá vendo? E... Ela evita... Essa poda... De quando tiver árvore grande... De o sol... É... Ficar melhor, né? De entrar aqui, né? E outras... Esse daqui... Essas ponteiras aqui dificilmente vão dar laranja. Vamos lá. Vamos começar. Eu vou começar eliminando essa, ó. Que tá pra dentro, certo? Então... Eliminei a primeira, né? Que tava pra dentro. Olha isso. Já dá uma diferença boa. Aí eu tenho mais... É... Pontas aqui dentro, ó. Tá vendo? Que tá dentro da... Do pé de laranja. Isso daqui com certeza... É... Vai demorar pouco. Esse pé de laranja vai tá começando a florar, né? Porque... A substância todinha da... Da laranja... Tá basicamente indo pra essas folhas, né? Ou essa daqui também, ó. Reto e pra dentro. Então... Essa daqui... Eu já retiro. 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 Então, vamos lá. Também, a gente está deixando o pé de laranja aberto nessa região, certo? Essa daqui também, está vendo? Tirar bem no tronco, a gente está abrindo para ela. Pessoal, a ideia aqui é deixar o pé de laranja em formato de taça. E vocês sabem que a taça fica assim, né? E então, já abri algumas folhas, alguns galhos que estavam aqui para dentro. Eu vou então tirar essas que estão em excesso agora, né? Que tem muitas folhas em excesso, né? Então, já tiro essa. Vamos deixar a planta, quanto mais aberta, melhor. E eu estou sentindo as formigas, que as formigas estão aqui. E essas formigas, como elas estão abrigadas nas folhas, que tem muita folha, o que acontece? Elas não recebem a luz do sol e elas produzem a fumagina, né? Que a fumagina é nada mais, nada menos do que o cocôzinho aí das formigas, né? Que tem todo um processo, que aí fica aquelas folhas pretas. Está vendo? Eu já estou deixando aberto, né? Vamos lá, vamos seguir. Vou mostrar agora como que está ficando esse pé de laranja. Vi todo o meio da laranja. Tirei os galhos que estavam vindo para o centro, né? E deixei só praticamente as ponteiras. Agora vamos esperar, né? Vou mostrar depois o resultado para vocês desse pé de laranja já florando, se Deus quiser. Eu não quis tirar muita folha, né? Até porque tem alguns galinhos aqui ainda verdes. E quando está verde assim, a gente não pode cortar, né? Mas em outra também, a gente não pode fazer uma poda muito drástica. Vai tirando um pouquinho, um pouquinho. Daqui a pouco, né? Ela já vai estar botando os botões florais. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal. Beleza, pessoal.